E aí mamães, vamos falar mais sobre introdução alimentar, sobre comidinhas? Eu tenho aqui convidadas muito especiais, mas antes eu quero falar pra você lá da Pet Vitale. Se você é mãe de pet, porque aqui a gente fala de todos os tipos de mãe. Então se você é mãe de pet, passa lá na Avenida Presidente Kennedy, porque lá é imenso e não é só uma clínica, ela é um verdadeiro centro veterinário, completo com clínica geral, endocrinologia, ortopedia, inseminação artificial, odonto, dermatologia, ultrassom, raio-x, se por acaso o seu bichinho precisar fazer algum tipo de cirurgia ou fazer algum exame laboratorial, lá tem tudo. E tem também a G&G Pet Center, que é a maior e a melhor loja pet do estado. Eles têm uma farmácia veterinária completa, boutique, tem umas coisas fofas, uns acessórios, umas roupinhas lindas, porque enfim, eles têm tudo que o seu pet precisa em um só lugar. Vamos agora para a nossa conversa sobre introdução alimentar, sobre comidas, aliás, não só introdução alimentar, porque a gente não consegue restringir esse assunto. Vamos falar de todas as fases das crianças. E para essa roda de conversa, eu convidei a Duduca, olha como ela está linda, à espera da Clarice, toda fofa. Convidei a doutora Sâmia também, que ela é dentista de gente pequena, para falar sobre os dentinhos nessa fase, como eles podem ajudar ou atrapalhar. E a Carol, Carol Macedo, que é nutricionista materno e infantil, para a gente conversar sobre esse assunto. Quero dizer que nós temos profissionais, mas vamos conversar também como mães, e ficarmos bem à vontade. Quero começar perguntando a vocês. As mamães de primeira viagem normalmente relatam que ouvem muito da sogra ou da própria mãe, ah, meu filho, mas você começou a comer papinha com três meses de idade. E está aí, está linda, está bonita, saudável, falando aqui a Duduca já está? Isso é comum, porque a galera dos anos 90, 80, o pessoal que nasceu de 86 e tal, as mães ainda tinham aquele costume de fazer a papinha, amassava, e aí dava para a criança em três meses. Por que isso não pode mais, minha gente? Quem é que pode responder para a gente? Pela própria questão fisiológica, né? Do bebê. O bebê, com três meses, quatro meses, três meses, ele está saindo da fase extra gestação. Então, é como se ele estivesse nascendo agora. Então, fisiologicamente, ele não tem, pelos reflexos, pela questão da postura. Então, o risco de engasgo é maior. E aí, o que a gente tem hoje? O nosso quadro, pessoas com obesidade, a questão da compulsão alimentar. Mas o fato de isso ter acontecido com três meses pode repetir na vida adulta? Sim, 100%. É mesmo. Aline, e até assim, a questão da introdução alimentar, você falou nos anos 90, mas, infelizmente, atualmente, a gente ainda encontra esses casos, esse tipo de conselho no consultório, entre as mães que são amigas, né? Também desse caso de querer introduzir precocemente. Essa questão do dizer, ah, porque minha mãe está dizendo, ou algum profissional disse que meu filho está baixo peso, já introduziu a alimentação. Então, a gente trabalha nessa desmistificação e no passo de formiguia mesmo, que não é o correto. E a questão também da idade, não é só a idade, o que eu costumo dizer, recentemente teve até uma polêmica, né? A gente está falando aqui de um programa desse de televisão e nas mídias sociais também se escutem muito sobre isso. E teve até uma polêmica de uma pessoa bem famosa que introduziu com o apoio do profissional, nutricionista, pediatra, um pouquinho antes também, né? E aí foi justificado baseado na questão dos reflexos que a Duduca bem falou. Então, na verdade, seis meses é uma estimativa e que não seja menos do que isso, mas não significa que com seis meses a gente roda a chave e já introduz a alimentação. porque tem, depende, fez seis meses, tem os reflexos, tem todos os reflexos satisfatórios para aceitar e poder se alimentar melhor, ou se alimentar de comida sólida, não só do aleitamento materno ou fórmula láctea, né? Então, mesmo que o bebê, por algum motivo, a gente sabe que a amamentação é o mais indicado, mesmo que o bebê, por algum motivo, ah, ele não mamou. Mesmo assim, a fórmula é mais indicada que a alimentação. Como mãe, doutora Sânia, como é que foi a sua experiência na introdução alimentar? Então, as meninas começaram também por volta dos seis meses, foi tudo muito tranquilo, mas assim, com muita paciência e muita dedicação, porque esse é um momento bem especial na vida da criança. Várias coisas estão acontecendo nesse momento e o nascimento dos dentinhos é uma coisa que incomoda muito a criança, que é mais ou menos por volta dos seis meses, que é quando tem a introdução alimentar. Então, muitas vezes a criança fica enjoadinha, irritada, sem querer se alimentar direito, e muitas mães querem desistir, se sentem desmotivadas por conta disso. E aí a gente tem que estimular, pede que vá no nutricionista, para ter realmente essa paciência na hora de fazer essa introdução alimentar. É um período bem difícil da vida da criança, por volta desses seis meses. Porque coincide o fato da introdução alimentar e o nascimento. Exatamente. E coincide também o período em que a criança começa até a adquirir a sua própria imunidade. Ela já não tem só a imunidade da mãe, que é aquela que é na gestação, é transferida para a criança, os anticorpos, e ela está adquirindo a sua própria imunidade. Então, é um período bem difícil na vida da criança, e a gente tem que ter muita calma e muita paciência. Outra coisa também é que é a volta da mãe ao trabalho. Eita, gente, tudo junto. Então, assim... Tudo junto, a mãe que estava ali direto, né? Emocionalmente, isso tem um impacto muito. O bebê sente, sente, Dudu. Ainda tem aqueles que já entram numa creche. Então, assim, é muito complexo. E a introdução alimentar, como as meninas falaram, é de uma forma bem sucinta, gradativa e que tem que ter muita paciência. E ela acontece de seis a um ano de idade. Porque a gente... Tudo a gente acha que o bebê vai lá comer com seis meses e ele não vai. Cada bebê é o único e cada bebê tem seu tempo. Tem bebê que só começa com oito. Com oito meses? Meses. É mesmo. Exato. Então, tem outros que só começam com um ano. Tá errado? Não. É o tempo de cada um. E a mãe tem que observar e respeitar. Observar e respeitar. Porque existe alguma pressão, assim, tipo... A criança fez seis meses... Ah, ele já tá comendo isso. Já comi isso? Já comi frutinha? Já comi não sei o que? Começa aquela pressão. Uma certa competição, né? Você nota isso, doutora Carla? Demais. Uma certa competição. Principalmente aquela pressão na cobrança da mãe. Se já fez determinadas frutas. Se tá... O meu come tudo. O seu come quantos? Então, tem sempre aquela... Sempre tem uma certa comparação. Mas é muito interessante esse assunto realmente ser bastante disseminado. Porque a mãe, ela também tem que ter esse conhecimento. Porque ela se sente... Se alguma coisa não descesse, a criança não aceita a comida, ela vai se sentindo culpada. Coisa que não é pra se sentir. Como a gente comentou. A alimentação, ela é complementar. Uma introdução, ela tem que ser de forma lenta. Não é nem lenta. É respeitando o tempo. Se você, com a semana, o bebezinho tá lá, beleza, aceitou tudo, ótimo. Então, segue o ritmo dele. Mas nem todos são assim. Então, não adianta. Uma coisa que não é interessante a comparação é na alimentação. E isso envolve também a maternidade como um todo, né? Como a doutora Sâmia falou. A questão dos dentinhos. Então, quantas vezes a gente não recebe relatos que a criança não tá aceitando determinada fruta que sempre aceitou. E ela fica sem saber se é apetite, se é porque não gostou da comida e é questão do dente. Então, tem todos esses... E aí a mãe não sabe diferenciar se é porque ela tá rejeitando a alimentação ou se é por causa do dentinho. Ou se é saudade da mãe, como a Dudu falou, que alguns voltam a trabalhar. Isso, exatamente. E todo esse estresse que a mãe sente na introdução alimentar, a criança também sente. Então, a mãe transfere toda aquela insegurança, aquele nervosismo daquele momento pra criança. Então, a criança também se estressa. E esse estresse vai alterar o sono, a digestão. Então, é uma coisa bem complexa. Gente, vamos falar sobre pepeto e introdução alimentar. Aquela criança que só mama, por exemplo, né? E de repente começa a comer... Bom, começa a frutinha, começa a introdução alimentar. Atrapalha o leite materno na introdução alimentar, Duduca? Não. Não? Não. De maneira alguma? Porque ela tá acostumada... Ali, por exemplo, ela tá com a barriguinha cheia de leitinho. E aí chega o horário de almoçar, por exemplo. Ou ela acabou de almoçar, pode dar o peito logo depois, sem nenhum problema? Sem nenhum problema. O que vai atrapalhar, vai depender muito do meu ponto de vista, eu, mãe, em que momento eu vou estar ofertando esse peito. Mas, de forma alguma, vai afetar. Claro que se eu der um peito na hora da refeição, obviamente ele não vai querer comer. Mas então, logo depois. Nós sabemos, por exemplo, que nós não podemos... A doutora Clara pode nos ajudar também nisso. A gente vai... Imagina, você come arroz, carne, feijama, salada e logo depois toma um copo de leite. Pode dificultar a digestão. E no bebê, isso não pode acontecer também? Não. Porque o leite materno, ele é diferente. O leite materno é totalmente diferente. Isso é indicado, comparado até essa sua... Falando em relação a essa sua comparação, com a fórmula. A gente indica pelo menos uns 30 a 40 minutos após a refeição que seja ingerida a fórmula, né? Se for para ser ingerida, que é interessante que não se assemelhe tanto a um período do almoço, por exemplo. Então, tanto o leite materno como a fórmula não tem problema... Não, a fórmula é bom evitar e demorar pelo menos 30 minutos. Pronto. Essa absorção, ela é competitiva. Já o leite materno, não. O leite materno terminou, já pode garantir. E uma coisa interessante, do ponto de vista que a gente vê hoje, as crianças que são amamentadas, que passam pela fase de nascimento dos dentinhos, as crianças que são amamentadas, elas passam de maneira bem mais natural, bem mais leve, com menos sintomatologia. Massageia, doutora Sandra. Não, é porque o leite materno, em toda a sua perfeição, ele tem algumas prostaglandinas, alguns produtos no leite que dão uma ação anti-inflamatória ali na boca, exatamente. Caramba, é muito perfeito. É tudo muito perfeito, exatamente. É muito perfeito. Tanto que a gente sugere que a mamãe só vá escovar o dente depois de 30 a 40 minutos, depois da amamentação. E eu quero dizer para vocês que nós fizemos um programa muito lindo, eu, Roberta Rocha e a Nádia Rodrigues, especial para o Dia da Mulher. Olha só isso. Oi, gente. Hoje eu vim dar dicas de como ser mãe, esposa, dona de casa, profissional, fitness, tudo isso em 24 horas. É preciso meditar. Primeiro, feche os olhos. Ah, aprenda agora a receitinha de um bolo super prático e muito bom. O negócio é anotar tudo o que você gasta, viu? A TV Cidade Verde enaltece o valor, a força e a alegria de quem tem muito a ensinar. Mulheres do Piauí vem aí, com dicas, diversão e, claro, muitas homenagens. Mulheres do Piauí. Oferecimento Carvalho Supermercado. Tem sempre um bem pertinho de você. Gregory, 3231-9927. Tá muito lindo esse programa. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre isso. Eu tenho muitas dúvidas, eu quero saber sobre bacalhau, camarão e vários outros alimentos para as nossas bebês. Eu volto já já. Tchau.